Há espaço à esquerda e ele viu o cruzamento na área, rouba no Fonseca de cabeça e marca! A equipa do Tondela Minuto, 64 e Arcanjo a aparecer no jogo para fazer o 1-0. Uma jogada toda ela de belo efeito pelo ataque da formação do Tondela com a bola a saltar de pé em pé até ao cruzamento final para o desvio de Arcanjo para o fundo das redes. Está feito primeiro em Santa Maria da Feira e é para o emblema, Beirão. Dizias tu, Tondela, que o Tondela estava a precisar que Arcanjo aparecesse mais e de facto ele teve alguns laivos de protagonismo no início da segunda parte, depois voltou a apagar-se, mas agora surge da melhor forma para a equipa Beirão fazendo o 1-0. É, sem dúvida, pode ser no sítio certa, na hora certa, numa jogada de forma muito rápida é que o Tondela consegue conquistar aquele lado esquerdo.